Deixa eu ver aqui. A Josi e a Carla Basques. Tá, a Carla já está aqui. Ah, então, beleza. E a Josi, eu acho que já mandaram para ela. Já foi? Eu pedi para o Gabriel cuidar isso para mim. Então, a intenção do grupo, gente, é assim, ó. Que vocês entendam que nada não tem como a gente errar, entende? Não tem como a gente errar. Porque a gente está colocando aquilo que a gente está sentindo. E não tem erro no que a gente está sentindo. Não tem erro na minha emoção. Não tem erro naquilo que eu estou passando durante o meu dia. Entende, André? Esse é o primeiro passo, assim. Vocês nunca vão estar erradas, entendem? Todo momento é um momento, é um instante santo para que a gente se coloque disponível. É só isso que ele pede. Que Jesus pede no livro. Se coloquem disponíveis, o resto vem. O resto vem. Então, esses nossos supostos erros que a gente acha que está cometendo e fica com medo de se expor por causa da crença do não merecimento, da crença do julgamento do outro, todas as crenças que a gente inventa, surge esse medo da exposição, surge esse medo de dizer algo, surge esse medo de não dizer também, será que eu estou pensando em fazer certo, será que eu vou falar o certo? E se eu falar e alguém me fizer uma pergunta, sabe? São todos medos completamente infundados. Porque o que está acontecendo ali é exatamente o que precisa acontecer para a cura de todos. Eu nunca vou conseguir me curar se eu não colocar luz no meu medo, se eu não colocar luz no meu... naquilo que eu chamo de erro. Então, todos os momentos ali vão ser especiais. E é isso que eu quero trazer para as pessoas, que elas podem se expressar e colocar aquilo que aconteceu. Aconteceu uma coisa comigo, acho que faz uns dois dias atrás, que depois eu conto aqui, depois que eu explicar. E outra coisa, Andréia, a gente vai começar isso muito lentamente, não vamos nos cobrar, não vamos ficar, criar uma ansiedade, criar um problema onde ele não existe. Se a gente conseguiu falar, por que eu estou pedindo ajuda de vocês nesse momento? Porque eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de responder todo mundo, de estar ali o dia inteiro. Então, cada uma de vocês que puder chegar ali no seu horáriozinho, que é tranquilo de chegar, e dar um auxílio para alguém, ó, assim, ó, vocês podem pensar, mas eu não tenho condições de fazer isso. Tem, sim. Não tem como não ter condições. Não tem como. Isso é mais uma crença que a gente cria. Eu sempre tenho condições de estender o meu ouvido, né? O meu... O que eu já fiz para o outro. Qualquer coisa, tudo que vocês têm demonstrado aqui para mim, não tem como vocês não ajudarem. Então, essa é a ideia. Eu vou lançar ali um desenho, uma figura, uma frase, e vou perguntar o que que isso significa para vocês, e o que que isso significa para vocês dentro do que vocês estão vivendo. Dentro do dia de vocês, dentro da semana de vocês. E se vocês não souberem nada que vocês pensam, assim, para ajudar a pessoa, contem algo de vocês também, porque isso já vai ajudar. Só vocês contarem algo que vocês perceberam no dia de vocês, assim como vocês fazem aqui comigo, já vai ajudar, porque a pessoa já vai tomar carona. Olha só, isso não me aconteceu hoje, mas me aconteceu a semana passada, igualzinho como aconteceu para a Andréia. entendem que é um dividir de experiências e que vai ser válido para todo mundo, vai ser muito... A Josi não está conseguindo entrar, mas o Gabriel vai dar um auxílio para ela ali, vamos ver. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Nunca pensem que tem um jeito diferente de fazer aquilo, que tem um jeito mais... Que quando vocês chegarem no grau tal, vocês vão conseguir. Entende que isso não existe? É agora. O instante santo é agora. A decisão é agora. Fala, Malu. Não, eu estou assim percebendo no hoje que esses instantes santos, eles já estavam ao meu redor. E que agora, como eu estou... Qual é a palavra que eu usaria? Como eu estou mais atenta, como eu estou vivendo mais no presente, eu acabo vendo esse... Percebendo esse instante santo. Vou dar um exemplo. Às vezes, você olha para alguém, você não dá para saber, não dá para você interpretar o que aquela pessoa está sentindo, não está sentindo, o que está acontecendo com ela. Ontem aconteceu isso comigo na escola. Tem uma aluna que tem uma vida muitíssimo sofrida, muitíssimo sofrida. E eu venho prestando atenção nela já tem um tempo. Ela já veio até a mim algumas vezes. agora, ontem, ela foi fazer uma prova minha, porque ela estava devendo a prova. Só que ela não tinha cabeça para fazer essa prova diante de um acontecido de ontem. Quando eu olhei para ela, ela olhou para mim, encheu os olhos d'água e abriu os braços. Quando ela ficou sozinha comigo. Eu abri os braços e acolhi aquele momento. Ela começou a chorar, e aí conversamos e tal. E eu até postei hoje assim, que a minha vida sirva para salvar outra vida, nem que seja com um gesto ou uma palavra. Esses instantes santos, eles estão ao nosso redor. A gente é que não se disponibiliza ou não sabe disponibilizar para percebê-lo. E disponibilizar, Andréia, voltando aos ídolos que você falou, eu agora, quando penso num ídolo, eu acalmo, dou um passo atrás, vou para o observador e percebo já que aquele ídolo meu pode existir de uma outra forma, porque ele sou eu. Então, me acalmo, eu observo, me disponibilizo. Tudo se transforma. O ato de você se soltar, se disponibilizar para se conectar com tudo que está à nossa volta, que é o único caminho na minha cabeça agora, é se conectar no presente, no agora. O que eu posso fazer agora? isso é uma maravilha. E eu já vou dar uma explicação para vocês, que é o seguinte, aproveitando que tem aí a Josi e a Carla que entraram recente, tudo bom, Josi? Conseguiu, foi difícil, mas conseguiu entrar. Viu? Isso aí é a decisão, gente. Isso aí é a decisão que a gente fala. A decisão é isso, é fazer o que a Josi fez, o que a Carla fez. Olha, eu quero, eu quero. Tem um outro jeito para ser feito as coisas, tem um outro lugar para ser assistido as coisas que estão acontecendo. O instante santo, maluco, ele está aqui agora e ele nunca saiu daqui, nós é que saímos dele, nós é que esquecemos, nós é que abandonamos aquele ser perfeito, completo, intacto, que sempre esteve aqui. então, até para as novas que vão estar, que estão aqui hoje, que vão chegar no nosso grupo cada vez mais, o que a gente tem que entender? Eu não preciso estar numa sequência de estudos, eu não preciso ter um, eu tenho que ter feito já, pelo menos, a primeira parte das lições, eu tenho que estar um pouquinho mais avançada para chegar nesse instante santo. Não! Ele está sempre no agora, ele está sempre na nossa decisão. Inclusive, esse é o verdadeiro professor de Deus, que é o que todo mundo quer, que é o que todo mundo quer, ensinar e aprender ao mesmo tempo. professor de Deus é o que decidiu. Ele não precisa ser nada ainda, ele não precisa ter chegado em lugar nenhum ainda, mas ele tomou a decisão. E quando ele toma essa decisão, ele pega para si a responsabilidade de aprender. O que é aprender? É colocar em prática essa decisão. eu decido que vou começar, mas eu vou deixando lá e fico só olhando as coisinhas que estão aparecendo para que alguém me jogue no colo assim, algo. Por que eu só enviei para vocês na turma 2 e eu falei ali, quem quiser, vocês percebem a diferença de quem toma a decisão e quem se encolhe? E que não tem problema, gente, se encolher, não é uma crítica isso. porque a pessoa vai se encolher até onde ela estiver num sofrimento tão gigante, com a vida tão dramática, que ela vai ter que experimentar uma coisa diferente. Antes que ela morra, que também é uma outra alternativa, ela adoecer tanto que ela morre e vai para uma outra vida e aí pega um outro corpinho e volta para cá para experimentar de novo. então a decisão ela é aqui e agora. Ela não depende de ah, mas eu já estou estudando um curso em milagres há cinco anos e daí eu estou aqui junto com vocês fazendo a mesma coisa. Não importa o tempo, o tempo só serve para acordar e enquanto eu não acordo e não decido que isso é o momento no agora eu vou estar no mesmo grau de todas porque nós curamos a nossa mente juntas a correção é na mente de todos à medida que eu começar a conseguir através da minha decisão entregar os meus momentos para a verdade para a totalidade entendendo que nada real pode ser ameaçado quanto mais eu vou fazendo isso vocês vão junto e todos vão junto então ninguém precisa ficar na paranoia de ah, eu não comecei desde a primeira folha ah, eu não comecei as lições ainda e agora? Ah, a Carla já fez pela terceira vez então ela está mais adiantada não, isso é um equívoco de percepção é um equívoco a única coisa que eu faço diferente de vocês é que eu abro aqui a live mando link e estou junto com vocês aqui tomei essa iniciativa que é uma iniciativa que para mim ela tem eu sou um instrumento que tenho facilidade com isso só por isso a mente está junto com todos não tem aqui ninguém melhor e ninguém pior é só a decisão de cada um de fazer ou não ou de deixar para uma próxima vida e ficar ali na rodinha do ratinho né andando em círculos na roda de samsara é a única diferença então a nossa a nossa ideia ali no grupo já vou te chamar Cecília a nossa ideia ali no grupo é trazer isso para mais pessoas de uma forma gratuita doação vamos lá vamos fazer vamos dar as mãos vamos ver o que a gente consegue fazer umas pelas outras então todas podem participar nada está errado nada está certo o instante santo é todo instante que ele vai ser santo para aquela pessoa ali que está se expondo como vai ser para o colega que ainda não se expôs entendem? vai ser para todos quem vai falar e quem vai ouvir é tudo a mesma coisa a mente é única é tudo a mesma coisa quer perguntar Cecília? Oi pessoal boa noite não é só para você estar falando da questão da mente que nós temos uma mente que é única eu experimentei isso essa semana quer dizer cheguei à conclusão eu tive a percepção disso assim no caso essa mudança que você está fazendo eu já havia questionado isso dentro de mim eu até falei isso com você numa uma vez que eu falei com você que você entrou em contato comigo que eu disse que eu não tinha mais vontade de trabalhar com terapias alternativas para as pessoas para as outras pessoas aí eu estou vendo que isso está chegando assim sendo unânime em todo mundo do grupo quem trabalha com terapia alternativa e o outro também eu tenho uma amiga que eu até passei o link para ela a Ana Paula ela assim a minha situação hoje por exemplo das coisas que aconteciam aquela visão distorcida que eu tinha aquela percepção que eu tinha equivocada vamos dizer assim ela também tinha e assim mesmo ela sem estar pegando ela comprou o 100 ela vai querer participar das aulas acredito eu e assim eu estou melhorando na minha percepção do mundo das pessoas eu melhorei bastante sobre isso eu já não entro mais no campo de ninguém eu já não fico olhando aquele lado aquele lado sombra das pessoas eu não já aquilo não entra mais em mim sabe eu acho que se a pessoa ela tem o lado dela que está sendo mostrado aí é uma questão dela né eu tenho que cuidar da minha só que assim ela também por ser uma mente única ela também está na mesma vibe ela não está tendo mais as mesmas ela está tendo as mesmas características minhas sabe de mudança é muito engraçado isso a gente quando começa a trabalhar na gente ela já comprou o 100 ela lê algumas partes ainda mas ela ainda não está como a gente entendeu não engrenou ainda não mas eu percebi muito isso até no nosso grupo assim a maneira da gente trabalhar por exemplo eu não eu posso até trabalhar a terapia alternativa para mim que eu sei que eu trabalho com o 100 junto entendeu mas eu passar para alguém eu até falava assim eu falei poxa Carla faz podcast falando de de espiritualidade falando de alguma coisa assim apometria né aí eu falava assim caramba eu sei que as outras pessoas ainda precisam disso mas como é que ela vai como é que ela administra isso com o 100 né aí você teve a ideia de tirar tudo né e renovar o de acordo com a sua percepção renovar assim as aulas né eu achei super interessante tá mas aí a gente precisa entrar num outro porém Cecília na verdade assim ó a funcionabilidade nossa essa aqui no mundo ela vai continuar porque não é porque a gente tá tá estudando o 100 que nós vamos virar pó agora né não tem como fazer isso e a gente nem gostaria né aí todo mundo ia correr mesmo né já correm sabendo que não é assim imagina sabendo que que pode acontecer isso mas assim ó é a gente vai viver as mesmas coisas eu tenho pessoas que eu ainda preciso usar as terapias alternativas e não tem problema com isso não tem problema com isso só que esse observador que a gente vem falando aqui e que eu acredito que daqui a duas semanas eu faça um intensivinho explicando essas bases bem bem bases mesmo lá no YouTube mas eu vou avisando tá vou avisando tudo só ficarem atentos esse observador ele precisa sair do lugar do personagem quando ele passa a ser observador tudo que o personagem faz é mais funcional não importa se vai isso que a gente não pode confundir gente a gente não pode confundir que se a gente confunde se a gente mistura as coisas o que que vai acontecer eu também não vou mais poder tomar minha cervejinha eu não vou poder comer um pedaço de torta eu não vou poder fazer sexo porque eu vou virar pó vou virar santa e não é assim a gente vai ter um entendimento e vai nos colocar disponível a correção da nossa mente mas pra que a gente consiga ajudar os outros a gente vai precisar das ferramentas ainda pessoas ali chegaram pra mim perguntaram ali no grupo tá mas a gente até um rapaz perguntou eu tô montando um esquema com uma colega onde eu vou começar a fazer os florais eu tô ajudando ela na parte financeira e tal tu acha que isso aí não tem mais então campo não de jeito nenhum claro que tem claro que tem é só vocês pararem pra pensar assim a medicina que já tá é bem saturada de erros de problemas não tá aí até hoje nos salvando não tem uma coisa a ver com a outra a gente vai continuar usando as ferramentas todas porque tem muita gente que vai precisar e tem momentos em que a gente entra no medo do inconsciente coletivo e também vai precisar e não tem problema nenhum usar fala Maria Cília não mas na verdade eu continuo utilizando mas assim pra quem realmente quiser entendeu mas eu assim não divulgo mais mesmo porque eu não quero mais mexer muito com isso mas se a pessoa precisar eu trabalho ainda entendeu se faz um jogo de baralho eu faço mas assim se a pessoa quiser também entendeu eu não fico mais divulgando pra querer ter um número de cliente pra eu atender só com isso porque eu acho que eu vejo de uma forma assim parece que a gente que a gente tá terciarizando sabe porque eu acho que por mais que você queira não assim acho que por mais que você queira trabalhar o sem nas pessoas que é interessante e tem pessoas ainda que não estão preparadas por isso que a terapia alternativa ela é bem funcional nesse caso entendeu mas não é terceirizar Maria Cecília não é no sentido de terceirizar a gente tem que separar as coisas pra que a gente não se confunda né e não se apegue numa outra coisa ignorando as outras porque se a gente faz isso a gente ainda tá na ilusão eu fiz isso muito tempo já contei pra vocês que quando eu comecei nos florais e nos óleos essenciais há 30 anos atrás eu peguei a versão a medicina tradicional o que que eu fiz com isso eu troquei uma ilusão pela outra então a gente não pode usar a verdade que a gente tá já alcançando tá nesse caminho a gente não pode pegar essa verdade pra ignorar aquilo que também pode nos ajudar como se fosse uma coisa errada a partir daqui ou como se não fosse mais me ajudar ou como se as pessoas não tão vendo o que eu tô vendo e não tão mesmo então pra isso a gente precisa dessas ferramentas se eu ainda tenho uma dor pensa só se a gente ainda tem uma dor que dá sei lá na perna no joelho eu torço o pé eu não vou tomar um remédio pra aliviar essa dor eu vou e por que que eu não vou ajudar as pessoas com a medicina alternativa eu também vou agora sim escolher não fazer mais é uma opção nossa também nós somos livres pra escolher qualquer coisa que a gente queira em relação a isso também é uma opção mas não no sentido Cecília de ai agora não faz mais sentido e eu não vou mais usar essa ferramenta porque ela ainda vai nos ajudar por muito tempo ela ainda vai nos ajudar por muito tempo porque a humanidade ela não tá preparada e se a gente faz isso é como se a gente cortasse um cordão e deixasse pessoas pra trás isso só na nossa cabeça tá porque não é assim que funciona é como se a gente cortasse um cordão e deixasse algumas pessoas que não tem a capacidade da gente de decidir e fosse avançar só que isso nunca vai acontecer porque a gente não vai avançar também então esse olhar amoroso de estender a mão com essas terapias ainda elas são importantes e a nossa decisão de encerrar ali não foi por causa disso que tu trouxe hoje não tem a ver tem a ver com a repetição né a gente já trouxe dois tarólogos a gente já trouxe gente pra pra falar sobre os pets a gente já trouxe gente pra falar sobre multidimensionismo a gente trouxe já muita terapia que daqui a um pouco as pessoas já vão começar assim nossa de novo de novo não tem a ver com ser uma terapia alternativa as terapias ajudam muito gente ajudam muito e elas ainda vão nos ajudar por muitos tempos ainda sabe e quando a gente começa a entrar nesse lugar assim de querer só esse outro nível não é problema também mas vai ser um 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 lugar muito solitário muito solitário e a gente pode achar que a gente tá nesse nível e cair levar um tombo um pouco maior também porque a gente não tá a gente não tá nesse nível a gente só pensa que tá sabe Cecília conseguiu entender um entendi sim não mas assim eu eu continuo utilizando pra mim mas eu acho que aí não é nenhuma questão que ah porque eu tô utilizando usando pode ser que até eu fale dessa forma mas na verdade acho que nem é isso eu acho que hoje ou até um tempo atrás eu já me via sem tipo assim sabe quando você faz alguma coisa você acha que é aquilo pra você e que no fundo o seu coração pede pra não fazer como que você faz igual uma faculdade que você entra ah vou fazer só pra fazer só pra de repente pra ganhar dinheiro que não foi nem meu caso não foi nem pra ganhar dinheiro era pra ajudar as pessoas só que eu acho que eu me senti uma heroína achando que eu ia ajudar todo mundo entendeu hoje eu tenho a visão que eu assim que eu não sou essa heroína toda que eu não tô aí com o laço da Mulher Maravilha pra tá ajudando a humanidade toda e talvez não não seja o caminho dessa forma entendeu sim sim é porque pra mim hoje eu faço todas elas pra mim continuo fazendo assim mas eu assim pras pessoas eu não sei talvez eu tivesse que trabalhar de outra forma não trabalhando com com as terapias holísticas entendeu sim sim aí é uma questão de pensar é uma questão pessoal mesmo entendeu é aí não tem problema não tem a ver com ser eficaz ou não cada terapia não não ser eficaz é sempre eficaz todas elas todas elas tudo que eu faço eu tenho resultado e quando você se abre mais assim quando você linca com isso que eu falo com o sem parece que as coisas ficam mais fáceis né você vê o efeito maior acho que você tá mais limpa sua mente tá mais tá mais aberta né sim parece que você acredita mais você entende mais aquilo daquilo que você tá fazendo aí parece que as coisas acontecem de uma forma mais eficaz sei lá bom enfim Andréia quer perguntar alguma coisa pra gente conseguir seguir o livro aqui não eu ia eu ia contar uma história mas mas vamos ler o livro aí eu conto no outro dia mas conta é muito demorada não é que é eu já tinha feito antes né é caso meu problema de saúde duas cirurgias espirituais em casa né aí um amigo meu é queria porque queria me levar num numa casa espírita aqui no Rio de Janeiro não é uma casa é um centro espírita muito grande e muito famoso pra quem é do espiritismo aqui conhece é Calar de Frei Luiz né e eu por conta da doença eu não ia porque era longe muito cheio e tal e esse amigo agora ele se dispôs estendeu o amor dele veio aqui em casa me pegou junto com uma outra amiga então são amigos de infância e ele me levou lá e eu né pensei o que que eu vou fazer lá né eu pensando né mas aí ao tempo todo eu pensando ah Espírito Santo eu vou me entregar vou me entregar né por que que eu tô indo lá aí aí fui ontem né aí passei por uma triagem aí conversei no instante um rapaz me falou vou não você vai pra cura agora você tá preparada não comeu carne não comeu não não comi ah então eu vou te botar agora aí me mandou lá pra uma sala e só tinham pessoas com com patologias parecidas igual a minha né aí quando eu cheguei lá e fui pra esse lugar e abri meu coração e falei assim abri me entreguei né fiquei só pensando que será que eu vai que vai acontecer comigo né aí eu me abri Espírito Santo falei ó estou aqui aberta pra receber o que eu tenho que receber porque eu não tô aqui por acaso né quando eu entrei numa sala de reuniões que já era toda escura com uma luz azul e tal e aí tinha tido uma leram lá uma parte do livro e as pessoas estavam comentando eu não fiquei em estado de julgamento nem nada eu estava ali aberta aí eu entendi que por exemplo nós estamos estudando o sem né mas as pessoas também precisam ouvir de uma outra forma pra poder chegar no mesmo caminho que é Jesus né então tudo que foi falado lá eu entendi mas com uma outra abordagem mais simples e que não intensificaram muito porque se intensificar muita gente não vai entender e vai não vai entender e não vai receber aquele tipo de tratamento né eu entendi isso fui foi muito bom sair de lá parecia que eu tinha feito uma cirurgia você sabia que eu saí de lá de dentro bêbada pra beber água saí bêbada aí depois eu passei pra uma sala uma sala de de cirurgia e quando eu eu saí com máscara cirúrgica e tudo quando eu saí que eu procurei meu amigo eu tava assim falando com a boca mole como se eu tivesse tomado uma anestesia sabe e aí eu voltei eu falei caramba que lugar é esse encontrei minha outra amiga e tal né aí eu venho pra casa e comento poxa eu tenho que voltar lá outra vez não tem ninguém pra voltar comigo e tal aí a minha filha amanhã eu vou contigo porque aí eu aproveito e me trato também não quer dizer não adianta eu estudar o 100 falar do 100 pra ela que ela não vai entender mas a abordagem espírita que ela vai chegar lá vai começar o estudo e tal vai chegar até ela exatamente eu me abri e tive esse entendimento maravilhoso exatamente porque o livro num curso em milagres ele serve pra gente tomar nossa decisão ele vai nos convidando a fazer isso né nos colocar disponível e tomar nossa decisão aí ele é um caminho individual ele é um caminho que eu vou ensinando e aprendendo junto eu vou ensinando aquilo que eu quero aprender e eu vou vivendo aquilo e eu vou usando todas as testemunhas do meu dia pro perdão que é a única saída a única saída que tem aqui nesse mundo de loucura é o perdão né mas eu não vou entrar nisso agora isso aí já é um assunto pra gente ir trazendo aos pouquinhos e assim Andréia a questão dos ídolos essas coisas eu acho que a gente vai ter que ir conversando em outros momentos e é até legal que a gente traga pro grupo essas coisas bem básicas porque é importante isso as pessoas tem que saber o que são os ídolos o que são as mágicas né o que são os princípios mágicos é bom saber é bom vocês trazerem vocês pesquisarem no livro colocarem em áudio de repente e aí se tiver alguma coisa pra eu contribuir eu vou trazer também ali não é um lugar pra corrigir ninguém botar o dedo na moleira de ninguém é um lugar pra gente curar né e só se cura sim se abrindo se expondo então é aí eu vou precisar da ajuda de vocês aqui da turma as que não estão também a gente sábado a gente fala alguma coisa também tem a Sandrinha que não me deu uma resposta ainda estou aguardando até amanhã pra saber se ela vai participar disso e além dos podcasts das quintas-feiras que depois que encerrar essa primeira temporada a gente também vai começar a trazer vocês pra participarem disso são algumas etapas que a gente vai andando tá então hoje vamos não vamos deixar de lado aqui a nossa lição fazer essa lição da número nove do manual dos professores ó a Carla e a Josi que não estavam na nossa aula ainda assim a gente tá fazendo essa caminhada do livro um curso e milagres né então é muito importante que vocês comecem a fazer as primeiras lições das 365 não se preocupem em entender não se preocupem em entender façam de uma forma mais relaxada possível soltem os medos de vocês naquilo ali nada vai poder acontecer soltem as resistências de achar que ah meu Deus eu não tô conseguindo os outros são melhores que eu não isso não existe isso não existe é todo mundo igual todos são o mesmo todos são o mesmo filho de Deus Jesus é igual a nós não tem problema Josi se tu quiser acessar o livro a gente tem lá no no Instagram tem lá na tu tem Instagram tá tu entra lá no nosso Instagram tenho sim tá entra no nosso Instagram lá na bio que é uma coisinha que tem azul ali um link entra ali ali tem disponível o PDF tá tu pode deixar ele só baixar não precisa fazer cópia e vai lendo uma lição por dia ah mas eu não consegui fazer essa lição hoje faz no dia seguinte isso não é não é isso que é relevante isso não é importante importante é a nossa decisão de começar certo ninguém tá mais avançado que ninguém ninguém tá mais atrasado que ninguém à medida que a gente vai avançando todos vão indo junto todos vão indo junto ok tá querida fica tranquilo e aí a gente vai trazendo algumas coisinhas ali pro grupo mas vamos olhar aqui essa lição é é uma pergunta né conferem pra mim só se a página 28 é aquele curtinho ali né dá pra fazer hoje então ó não se preocupem da gente já tá no número 9 também nada disso é importante o importante é vocês começarem a entrar em contato com essa linguagem começar a entrar em contato com essa esse lugar da mente de vocês que tá junto com o nosso lugar também onde todos nós somos um que é essa decisão essa decisão que a gente toma de ó eu quero eu quero ver a vida de uma forma diferente de um outro ângulo essa decisão a gente se encontra em qualquer lugar que a gente esteja do livro não importa em qualquer lugar que a gente esteja das lições vocês tem exemplo disso cada uma está no lugar das lições e a gente está estamos todas aqui juntas eu já fiz três vezes e eu estou aqui junto com vocês fazendo a mesma coisa então não tem importância nenhuma isso então aqui essa essa pergunta diz o seguinte é um manual que tem é um suplemento que tem dentro do livro um curso em milagres que diz como título manual dos professores e quem são os professores e quem são os alunos e aí tem uma caminhada toda para isso né e isso está tudo no youtube qualquer um pode acessar a gente tem todas as aulas ali para que vocês já comecem entrar em contato com a linguagem é muito importante entrar em contato com a linguagem gente porque assim vocês sabem como é que papagaio aprende a falar fala Celinha é Carla você está dizendo que é o número 9 né aqui no meu livro está marcado que seria dia 12 aí passou não sei aconteceu aquele dia passou dia 19 então acho que é o número 10 né não não eu acho que não não Célia porque a semana passada eu não consegui dar aula não é não Célia está no número 9 mesmo na página 28 então tá é porque eu já tinha lido essa parte ah é vocês leem e marcam aí tá tá me perdi gente o que eu ia falar papagaio de repetição ah é como é que papagaio aprende como é que criança aprende a falar repetição ouvindo 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 repetindo 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 eles saem eles vão assimilando vão assimilando vão assimilando e daqui a pouco aquilo faz parte deles é a mesma coisa que a gente Josi a mesma coisa quanto mais tu entrar em contato com essa linguagem aquilo vai entrando vai entrando sem esforço sabe muito sem esforço ela vai entrando se houver esforço não tá certo até pra lição se a gente for ler a primeira folha antes de começar a lição ali na introdução ele diz isso quando a coisa começar a dar um pouco de nervosismo para um pouco larga faz menos tempo porque tudo que requer esforço é um sinal de que tá existindo uma resistência ali e essa resistência é um medo e nesse medo a gente não consegue transformar então não tem problema vai lendo devagarinho vai só aplicando o que diz ali no outro dia tenta ler a segunda lição se não conseguir pode repetir a primeira a única coisa que ele pede é isso disponibilidade e não fazer duas mais que uma lição por dia só uma tá uma bem feita equivale a dez tá bom então vamos ler aqui esse item nove são necessárias mudanças na situação de vida dos professores de Deus então quando a gente se propõe a ensinar e aprender junto a gente precisa modificar nossa vida antes aqui na forma a gente precisa modificar os nossos comportamentos não ainda não isso vai acontecendo com o tempo então são necessárias mudanças nas mentes dos professores de Deus isso pode ou não envolver mudanças na situação externa então é a mente que tem que estar disponível é a mente que tem que estar aberta sem a resistência procurando cada vez mais soltar esse medo silenciar entregar quando a gente fica com medo quando a gente fica ansiosa que pra isso servem os florais também pra ir nos auxiliando nesse processo porque onde houver medo é como se fosse uma trava ele trava a mente o medo e a gente não consegue fazer nada mais fica naquela fixação mental criando monstros com oito braços e fica ali e fica ali então é preferível a gente ó começou a entrar esse processo aí em mim hoje eu vou soltar tudo vou respirar vou entrar num estado de meditação à noite pedindo relaxamento pedindo luz e vou dormir no outro dia eu vejo o que que eu faço né no outro dia eu começo outra vez escolho de novo lembra-te de que ninguém está onde está acidentalmente e de que o acaso não tem nenhum papel no plano de Deus não existe acaso eu já conversei aqui vocês sabem que eu converso com pessoas que nos auxiliam né de outros planos e já me disseram existe acaso sim já falei pra vocês isso né mas isso é um outro assunto a gente vai estudar em cima disso aqui em princípio não existe acaso a gente está onde a gente está é enxergando o que a gente enxerga de acordo com o que a gente tem no nosso mundo interno a gente vai enxergar situações de medo quando a gente tem medo dentro de nós a gente vai enxergar situações de raiva quando essa raiva está dentro de nós e dentro de nós eu digo dentro da mente coletiva né não é dentro do nosso corpo é dentro da mente coletiva aquilo ali está ali então eu vou me deparar com situações que vão disparar em mim essa raiva pra que eu observe ó eu tô sentindo raiva e ok não tem problema nenhum com isso né nenhum com isso são os primeiros exercícios que a gente vai fazendo observação ah tem vezes que eu vou reagir e não vou conseguir segurar tem vezes que eu vou conseguir segurar vou respirar e vou pra casa muita muito puta da cara com vontade de voltar lá e reagir tem vezes que eu vou pra casa e vou me sentir mal porque não fiz nada e vou começar a me culpar tudo isso são formas da gente se observar é só pra isso que serve não tem o certo e não tem o errado se a gente não consegue aprender com aquela cena ali ela vai se repetir e aí talvez a gente consiga fazer de uma outra forma depois isso acontece com a gente todos os dias né acontece aquilo ali a gente não conseguiu falar nada volta pra casa e começa por que que eu não falei eu tenho uma raiva de não conseguir falar da nada por que que eu não me posicionei tudo bem na próxima vez é pra isso que serve solta perdoa esse momento solta que ele vai ser perdoado automaticamente quando tiver uma outra situação repetida ou com outras pessoas ou com as mesmas procura dar os passinhos pro lado e fazer de uma outra forma ah não consegui de novo não tem problema vai pra casa faz uma análise do que que foi feito do que que não foi do que que falou do que deixou de falar e vamos em frente é assim que se faz é assim que a gente vai exercitar então a situação não vai mudar na vida do professor de Deus mas pode mudar a partir da mudança da mente é e nada acontece por acaso foi isso que foi dito até aqui é muito improvável que mudanças de atitudes não constituam o primeiro passo no treinamento do recém formado professor de Deus porque a gente começa já muito rápido a tomar algumas decisões diferentes é meio automático a gente já começa a dar uma silenciada a gente começa já a por exemplo mandar uma mensagem no celular no whatsapp pra alguém e apaga porque pensa assim não, não vale a pena a gente começa a tomar pequenas transformar pequenos comportamentos a gente começa a se observar nisso no entanto não há um padrão determinado posto que o treinamento é sempre altamente individualizado e isso é muito importante por isso a gente não tem que se comparar ah, e o outro já tá lá na frente agora aí começa a desencadear o medo de não conseguir o medo de não ser capaz todas aquelas crenças bobas que não existem mas que ainda existem pra nós né, porque a gente tá com elas aqui ainda e aí a gente desencadeia aqueles medos de não conseguir acompanhar ah, eu vou assistir uma aula e vou embora porque não dá não teve jeito não vai ter jeito não vou conseguir não tem a ver com isso o tempo foi criado pelo ego a sequência aquela sequência de ter que começar pelo número 1 e ir até o 365 é criado pelo ego Jesus só trouxe essa sequência no livro porque ele conhece muito bem o que é o ego então ele trabalha no sistema de pensamento do ego aqui nesse livro pra que a gente consiga fazer se não a gente não conseguiria se ele dissesse assim, ó tem uma lição só vocês acham que a gente conseguiria seguir? a gente ia olhar aquilo ia esquecer nunca mais ia fazer aquilo ia pra dentro de um baú e nunca ninguém ia fazer esse treino então é só pra isso que existe essa sequência essa como é que a gente diz essa 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 parte como é que se diz meu Deus do céu me deu um branco tem o físico e o extra físico metafísico nossa me deu um branco absurdo tem o metafísico que ele traz que é pra confundir mesmo a gente pra gente conseguir relaxar nossa mente analítica essa mente que tá sempre ali mas e aí como é que é? me diz aí me diz que eu vou anotar porque se eu não anotar isso aqui amanhã as colegas vão saber e eu não vou saber de cor então ele precisa levar a gente pra um lugar um pouco metafísico pra que a gente relaxe as crenças solte um pouquinho e se entregue pra transformação então ele leva a gente em alguns momentos assim pra esses lugares mais abstratos né então é individualizado é de cada um mas o instante santo é pra todos da mesma forma é só escolher isso há aqueles que são chamados a mudar sua situação de vida quase que imediatamente mas esses são geralmente são geralmente casos especiais não é o nosso caso aqui que a gente tá fazendo um degrauzinho depois do outro né então não é o nosso caso mas tem casos em que como por exemplo o próprio Jesus né Eckhart Tolle por exemplo é outro outro bom exemplo de uma pessoa que ó pá chegou do do inferno ao céu num estalar de dedos né onde ele tava querendo se suicidar e ele acendeu ali naquele momento então algumas pessoas acontece isso para a grande maioria é dado um programa de treinamento de evolução lenta durante o qual é corrigido o maior número possível de equívocos anteriores e essa é uma obrigação nossa porque a gente vai fazendo isso como professor de Deus que escolheu a mudança e todos vão aproveitando da mesma forma né relacionamentos em particular tem que ser percebidos de modo correto e todas as pedras angulares da incapacidade de perdoar tem que ser removidas para vocês verem a importância do perdão esse perdão para quem não sabe não é o perdão aqui do mundo não é a gente ligar para a pessoa e dizer olha eu te perdoo por aquilo que tu me fez não esse perdão é um perdão diferente como a gente entende a partir dessa vivência do curso milagres a gente entende que esse mundo é uma ilusão nada aqui aconteceu para ser perdoado então é só a gente lembrar que não houve nada então não tem o que ser perdoado é só eu sempre lembrar que nada que é real que é o que somos que é o espírito foi ameaçado nada então não tem eu perdoar esse ou aquele ou aquilo está me incomodando me consumindo porque eu não consigo perdoar nós não temos que perdoar nada a não ser que a gente acredite no erro a não ser que a gente acredite na ilusão a não ser que a gente acredite nesse mundo de ilusões e de sonhos e aí eu vou ficar aqui num nível no nível aqui do mundo da forma tentando mudar os desenhos tentando mudar o sonho uma vez que eu entendo que esse sonho é só um sonho que esse mundo é só um sonho não tem que ser perdoado relaxem meninas relaxem tudo vai ser compreendido no momento certo tá não se preocupem com isso de outro modo o antigo sistema de pensamento que é esse sistema do nosso ego da mentira da ilusão e do sonho ainda tem base para retornar por que que ele fala isso porque se eu ler uma lição num dia e passar um mês pra pegar a outra eu entro com o pé na jaca de novo lembram que eu sempre digo pra vocês de empurrar o caminhão na lomba eu tô fazendo um esforço terrível pra empurrar aquele caminhão na lomba e tô ali todo dia eu empurro um pouquinho todo dia eu empurro um pouquinho todo dia eu empurro um pouquinho e procuro ir mudando e procuro ir mudando e me entregando e relaxando a mente aí acontece uma distração na minha vida um problema com o filho um problema na minha saúde um problema seja lá o que for que a gente acha que é um problema ainda aí eu me distraio porque eu vou atrás da solução eu vou buscar o hospital remédio médicos ou eu vou buscar um psicólogo pra ajudar um filho uma filha aí eu vou me distraindo aí nesse meio tempo eu escolho outras coisas porque esse mundo é muita informação e eu me distraio eu pego um telefone e fico ali cinco horas olhando o Instagram e vou me distraindo e aí o que que vai acontecendo com o nosso caminhão vai descendo de novo e vai pro mesmo lugar não pensem que a gente conquistou aquele lugarzinho ali não a gente não conquistou ele murcha igual a balão eu tô enchendo todo dia um pouquinho meu balão tô mantendo ele ali e vou enchendo e vou enchendo e vou enchendo e vou deixando ele legalzão se eu me descuidar e soltar a mão do biquinho dele ele murcha rapidinho ele só não vai voltar pra sua origem que é aquele balão que nunca entrou em contato com o ar porque em algum momento a gente encontra de novo o lugar certo e se lembra olha eu já visitei isso aqui e eu achei legal eu vou voltar aqui porque se a gente não tomar outra iniciativa o balão vai ficar ali parado ele vai ficar parado então é isso que ele diz aqui de outro modo o antigo sistema de pensamento ainda tem base para retornar super importante essa frase gente mais um parágrafo aqui que eu vou ter que dar bem rapidinho na medida em que o professor de Deus avança no seu treinamento aprende uma lição com profundidade cada vez maior quanto mais eu treino e aqui quando ele fala em aprende uma lição não é aquilo que eu li que eu entendi é aquilo que eu apliquei só ler e entender não funciona pra nada eu tenho que ler eu tenho que entender eu tenho que trazer pro grupo pedir ajuda me ajudem a entender a primeira lição isso é uma ótima ferramenta me ajudem a entender a primeira lição eu não entendi o que quer dizer essa palavra me ajudem e aí as meninas que estão aqui já um pouquinho mais mais tempo não quer dizer que estejam mais adiantadas mas estão há mais tempo elas vão ajudar então na medida em que o professor de Deus avança no seu treinamento aprende uma lição com profundidade cada vez maior ele não toma suas próprias decisões pergunta ao seu professor qual sua resposta e é isso que ele segue como sua guia de ação a gente não faz nada sozinho a medida em que eu vou entrando em contato com aquilo ali com aquela lição nova e novos horizontes e novos colegas que vão nos ajudando a medida que eu vou entrando em contato com aquilo eu vou vendo que cada vez eu sei menos é bem como Sócrates dizia só sei que nada sei quando a gente solta e entende isso a gente pede ajuda ó eu não sei como fazer isso aqui me dá a mão me empresta os teus olhos pra eu enxergar de uma forma mais clara o que eu não tô conseguindo ver quando a gente dá essa dica seja lá pra quem for a gente vai receber a gente vai receber essa ajuda de alguém é certo não tem como não todos vão receber e às vezes só a gente não percebe a gente só não saca o momento da ajuda chegando então a gente nunca tá sozinho qualquer coisa que acontece na nossa vida qualquer coisa qualquer 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 que passe na cabeça de vocês agora vocês vão dar dois três passinhos pra trás e não vão tomar decisão nenhuma ó eu não sei como fazer não sei me ajude eu entrego essa situação eu não vou tomar decisão nenhuma eu não vou falar nada uma pessoa tá lá fazendo uma pergunta pra mim desesperada o desespero é dela não o meu é a carência é dela não minha quanto menos eu me misturo com os outros mais eu consigo dar esses passinhos pra trás e observar e pedir sempre ajuda e agora e agora qual outro passo e qual outro é assim que a gente vai indo é assim que a gente vai aprendendo a treinar nossa mente a ouvir a treinar nossa mente a perceber quando a ajuda chega ó isso aqui é uma ajuda eu percebi como uma ajuda e assim vai seguindo e nunca esqueçam que ali no canal do youtube eu tenho muito material gente tem muito material tem o livro vivendo curso e milagres que tem ali um monte de vídeo disponível pra vocês irem olhando tem esse essa matéria dos professores de deus todinha lá no youtube toda sequência lá tem muitas aulas que eu dei aqui já com algumas dicas assim e daqui a duas semanas eu vou fazer um intensivo talvez eu faça a semana fechada inteira talvez eu faça segunda quarta e sexta e na outra semana faça segunda quarta e sexta eu não sei ainda e aí eu vou trazer muitas bases principalmente da linguagem do curso que ela é uma linguagem diferente que não tem nada a ver com religião tem nada 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 a ver com nada que separa mas é uma linguagem diferente e a gente leva um tempo resistindo ainda um pouquinho essa linguagem que é normal também aconteceu comigo acontece com todo mundo então isso vem a ser cada vez mais fácil à medida que o professor de Deus aprende a abrir mão do seu próprio julgamento o que que isso quer dizer o que que quer dizer a gente ouvir o professor que sabe né que sabe é a gente parar de ficar assim tá mas e parei um pouquinho mas é antes estava tinha dito isso e agora é aquilo tá mas e eu vou eu vou parar pra pensar isso aí e ver o que que eu acho sobre isso essas nossas análises avaliações e e razões demais quando a gente começa a entrar muito nisso a gente tá fechado é soltar e dizer eu não sei me guia eu vou como for eu tô confiando aliás a primeira característica do professor de Deus é a confiança eu confio onde eu vou chegar porque se eu for daquele jeito assim ó eu dou a mão aqui mas eu me agarro aqui nas minhas crenças antigas ainda mas eu dou a mão aqui mas eu ainda tenho umas coisinhas aqui que essa aqui eu não vou soltar ainda não tô preparada aí não vai nem vem sabe não vai nem vem fica com uma mão numa corda e uma mão na outra então tem problema com isso? não só que é uma manobra de adiamento daquilo que eu precisaria aprender né do que poderia ser muito mais rápido a minha sacada e eu fico ali naquela aí eu vou um pouco mas eu volto aqui aí eu vou ali um pouquinho mais mas eu volto aqui também então não vai nem vem né então abrir mão do julgamento o pré-requisito óbvio para se ouvir a voz de Deus é usualmente um processo razoavelmente lento por isso que vocês não tem que se preocupar tanto não porque seja difícil mas porque pode ser percebido como um insulto pessoal olha só como é que eu não vou falar o que eu penso entendem? o ego já fica grandão e já diz assim não, mas eu não vou soltar o meu ponto de vista porque eu discordo disso e concordo com aquilo a gente tem dificuldade de soltar isso o que que importa o que eu concordo ou o que eu não concordo o que que importa o meu ponto de vista tem uma passagem aqui no livro que ele diz tu prefere ter razão ou ser feliz é sobre isso que ele diz eu prefiro ter que dar sempre a minha opinião eu tenho que sempre dizer o meu ponto de vista eu sempre tenho que dizer o que eu concordo ou o que eu discordo ou deixo de concordar ou deixo de discordar se eu fico nesse lugar vai ser mais lento o meu processo e não tem problema nenhum é uma manobra que adia um pouco a minha evolução mas é uma escolha também não tem problema nenhum tá então a gente sente como sendo um insulto pessoal perdi minha autoria perdi minha liberdade de fazer aquilo que eu queria de falar o que eu queria como se fosse tolir a nossa liberdade de alguma coisa e é pelo contrário muito muito pelo contrário o treinamento do mundo o treinamento do mundo que é esse aqui ilusório quando a gente fala em mundo é esse mundo de sonhos de ilusão é a matrix o treinamento do mundo está dirigido no sentido da consecução de uma meta direta diretamente oposta a do currículo assim ó nós estamos treinados nesse mundo pra conquistar metas completamente diferentes da meta de Deus completamente diferente da meta da unidade da totalidade e do amor nós estamos treinados pra conseguir dinheiro conseguir relacionamento é uma meta invertida eu tô treinada aqui pra sair atrás das coisas pra sair atrás das coisas porque lá eu vou encontrar minha paz aí eu não encontrei solto isso aqui vou pra outra coisa e vou pra outra coisa porque lá eu vou achar um pouco de bem-estar mas não encontro igual então eu mudo vou pra outra 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 e vou lá ver se eu acho um pouco de coisas que fazem sentido pra mim então eu nunca encontro porque a meta do ego é busques e não encontres essa é a meta do ego a gente passa o tempo inteiro atrás de algo que eu não encontro enquanto eu não descanso aqui na verdade eu não encontro nada lá fora então é uma meta invertida a meta da verdade ela está completamente invertida então é só pra gente pegar o parágrafo inteiro o treinamento do mundo está dirigido no sentido de conquistar uma meta digamos assim diretamente oposta a do nosso currículo porque que fala nosso currículo porque nós pertencemos mesmo a totalidade então o nosso currículo é o amor é a totalidade né o mundo que é essa mentira que essa ilusão treina visando a confiança no próprio julgamento como critério de maturidade e força a gente acha que dando o nosso ponto de vista a gente acha que a gente concordando ou não com as pessoas aí está a nossa força eu preciso me colocar no mundo aí está a minha força só que não eu preciso ser alguém na vida como a gente ouvia quando era pequeno ó se não tiver um diploma tu não vai ser ninguém na vida tem que estudar tem que estudar tem que trabalhar feito um burro de carga para conseguir alguma coisa essa é uma meta do mundo e quando eu começo a perder isso parece que eu não tenho poder é isso que ele diz aqui o mundo treina visando a confiança no próprio julgamento como critério de maturidade e força então eu julgo ser uma pessoa assim e assado assim e assado né isso é um autoconceito podem anotar aí até isso aqui é um sinônimo de autoconceito é aquilo que eu julgo ser né aquela pessoa que eu defino que sou eu defini que sou isso aqui ó eu sou uma pessoa que preciso disso preciso daquilo eu sou assim eu sou assado comigo não tem eu vou ser assim pro resto da vida né então isso é um autoconceito eu me coloco dentro de uma caixinha e digo exatamente como eu funciono como eu sou o que que eu preciso comer o que que eu preciso beber eu tenho que tomar dois litros d'água por dia eu tenho que comer x alimentos pra que eu mantenha o meu corpo que é tudo uma ilusão também eu tenho que falar o que eu quero na cara das pessoas porque eu sou uma pessoa muito direta e assim que eu sou conviva comigo quem quiser e o resto que se lixe isso é um autoconceito que o mundo ensina é o nosso especialismo tem pessoas que são reis do especialismo tem pessoas que praticam o sem ao contrário como eu já conversei com vocês não é o sem é meco tem pessoas que aplicam o meco o tempo inteiro nossa isso aqui eu gostava mas agora eu não gosto agora eu gosto desse agora eu não gosto mais desse porque esse me fez mal e daí eu preciso fazer aquilo eu vou pra casa das pessoas visitar eu levo uma bolsinha com a minha bebida e com a minha comida porque eu não posso comer comida na casa de ninguém porque tudo me dá alergia isso aí é um meco é viver a partir de uma caixinha que eu me coloquei coloquei dentro da caixinha então eu vivo a partir daquele autoconceito ali tá? então esse mundo aqui treina visando a confiança no próprio julgamento como critério de maturidade e força olha como eu sei quem eu sou na vida olha a maturidade chegando aí agora eu sei quem eu sou né? e aí a última frase nosso currículo treina nosso currículo o que que é? o nosso currículo com Deus com a totalidade nós somos o caminho a verdade e a vida nós somos o mesmo que Jesus nós somos só que ele é um irmão mais velho ele fez primeiro a lição ele fez a lição primeiro já passou por tudo isso então ele é o nosso irmão mais velho mas o nosso currículo é esse e é o único que existe o nosso currículo treina visando justamente o abandono do julgamento como condição necessária da salvação então o nosso treino é abandonar esses pontos de vistas essas comparações essas análises extremas diante de todas as figuras que aparecem para nós no nosso dia a dia todas ali não existe nada existem figuras para que a gente trabalhe o nosso julgamento e a partir do momento que a gente vai trabalhando o nosso julgamento a gente vai perdoando ao mesmo tempo e soltando eu vou contar uma coisa para vocês só para ilustrar boba 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 e o quanto isso é legal da gente trazer ali para o grupo uma coisa muito boba mas boba demais para vocês verem como a gente não precisa trazer coisas mirabolantes ali para o grupo é bobagem isso a gente tem que trazer as coisas do nosso dia a dia mesmo assim eu faço muito xixi porque eu tomo muita água tomo muito líquido tomo coca e aí eu estou sempre fazendo xixi então eu conheço o banheiro de toda a cidade aqui já fui muito mais de uma vez em todos eles e aí anteontem e eu estou trabalhando sempre a coisa do observador o observador está ali me puxando a orelha todo instante até em função da comparação do julgamento das outras pessoas aí eu fico ali e eu fui no banheiro nem lembro do que que era se foi no supermercado não lembro faz uns dois dias atrás cheguei no banheiro para fazer xixi entrei ali na cabinezinha um xixi cor de laranja ali fedorento que nossa e eu olhei para aquilo já fiquei indignada digo puxa vida né as pessoas nem a descarga elas puxam gente que isso fazem xixi tem ali o vaso a pessoa que limpa aquilo para manter para as pessoas usarem em lugar limpo papel higiênico a pessoa faz o xixi e não puxa aí eu na mesma hora eu Carla e o que que tu tem que ver com isso na mesma hora eu fui pega ali de surpresa julgando já um exemplo uma testemunha do quanto a gente ainda tem essa indignação no nosso inconsciente coletivo eu já fui muito assim nossa se fosse em outros tempos eu já saia dali ia bater a porta ia em outro não aí eu pensei Carla ela respira puxa a tal da descarga se isso está incomodando e pronto então esse é o nosso exercício a gente vai estar ali e a gente vai estar no mundo e esse é um exercício muito poderoso a gente vai estar em tudo ali só que aí é uma escolha minha eu me misturo com esse mundo ou eu me afasto e deixo para tomar as atitudes funcionais aqui no mundo que são necessárias o que que seria uma atitude funcional necessária ali naquele momento puxa a descarga e fica quieta respira e solta então essas pequenas coisas que vocês tem que trazer ali olha só como eu fiquei indignada com isso olha só como isso me irritou olha só como isso não sei o que olha como a criança vem e quer sempre mais ela quer tudo perfeito e se não for assim ela já faz bem isso que somos nós então a maturidade está aí a maturidade está em olhar para aquilo ali que está acontecendo por mais dramático que seja por mais horrível que seja por mais fedorento que seja e não se misturar é isso que ele está falando aqui não adianta a gente ler tudo isso aqui e aí e muito obrigada gratidão 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 namastê que Jesus venha me iluminar e chega lá e fica puta da vida porque tem um xixi no vaso não está aplicando o que aprendeu não é verdade gente isso que eu estou falando e é tão simples é tão pequeno só que como a gente já aprendeu lá nos milagres não existe ordem de dificuldade se eu estou assim com o xixi eu estou assim com um irmão qualquer porque o xixi não é nada mais do que um irmão que aparece ali para nos mostrar eu vou jogar na tua cara esse xixi vamos ver o que tu vai fazer com isso um bem fedorento laranja vamos ver como é que tu vai agir diante disso vamos ver se tu é capaz de segurar essa peteca ou vai sair feito criança tapando o nariz com ânsia de vômito e excomungando o colega Drisinha se tu puder ser bem breve nós já estamos já passei meia hora aqui já tem gente me cutucando tá bom você enquanto tu está dando aula aí meu marido chegou possivelmente entrou uma mosca junto com ele lá de fora enquanto você está dando aula a mosca está aqui voando voando e ela estava me irritando aí um momento eu falei assim Adriana calma quando terminar a aula você vai lá pega o negócio e mata a mosca você não precisa mas estava até então me incomodando mas eu fiz essa coisa da mente trouxe para o agora e tipo vai daqui a pouco vai ser resolvido não adianta você ficar estressando com a mosca porque ela vai fazer o papel dela ela vai ficar voando para lá e para cá e ela vai te perturbar porque na sua mente já está condicionada que ela vai perturbar e tirar a sua atenção da aula falei não ela não vai mais me perturbar eu vou prestar atenção na aula deixa ela voar aqui à vontade e daqui a pouco eu dou conta dela não é um dinossauro né Adri não é um urso nem nada que precise te defender então são esses momentos que a gente fala que são que é um instante santo ele está aqui agora ele não está quando a Adri começar a ficar com mais paciência não ele está aqui agora agora é ali naquela mosquinha é ali naquela coisinha que cai no chão e a gente nossa senhora e já faz o carnaval né então é isso ó a Josi contando o que também aconteceu vocês viram que essa interação é que ela é importante por isso que é importante a gente toma carona no que o outro fala uma coisa tão simples que não é assim eu não entrei ali e tinha vômito pelas paredes ou cocô pelas paredes não era um xixizinho ali dentro do vaso mas se eu me incomodo com isso eu me incomodo com todo o resto porque tudo é ilusão não tem uma mais que a outra se eu não consigo trabalhar um xixizinho eu não vou conseguir trabalhar mais nada não existe dificuldade aqui ilusão é ilusão verdade é verdade se eu trabalho qualquer coisa eu curo tudo em mim não é só o xixizinho eu curo os vômitos eu curo o cocô junto então olha que tempo que eu tô poupando que se eu não curar o xixizinho eu vou me dar de cara com o cocô nas paredes também porque eu não aprendi a lição com o xixizinho entendeu e tudo na vida da gente é isso daqui a pouco a Adri tem a mosca a Josi tem a mosca nossa ficam furiosas elas conseguem combater uma mosca mas daqui a pouco é uma abelha aí elas vão ter que puxar mais delas pra isso só que daqui a pouco pode ser um rato grande correndo no meio da sala e aí então quando que eu vou aprender e se eu aprendo com a mosca eu não vou passar pelo rato entenderam tá última palavrinha Andréia que eu vou ter que encerrar é já tô que fala rápida próxima hora próxima aula vou contar uma história do xixi o que comigo aconteceu é uma experiência do julgamento mas o que aconteceu comigo aí eu pude me colocar no lugar então todas as vezes que eu vi e vejo um xixi aí eu lembro do que aconteceu comigo mas é meio cômico aí depois eu conto quando a gente estiver reunida antes da aula tá bom minha flor tá bom ó